Meio tempo que tá gostando aí, né? É, mano. Não vou ver, né? É, a partir dessa resolução, ele não gosta. Não deu nem a seda, vai dar. Deixa eu falar, vai pela minha frente, isso aí. É, mas tem muita gente que, infelizmente, tem muito que apreender aí. Por isso que é a importância da autoescola, tá vendo? É. As pessoas estão dirigindo sempre, tá solto. Aí chega na autoescola, não faz nada disso aí, aí é retrovado e é gasta a ruína. É, os caras são imparciais. Tem, tem, tem comércio. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Vamos lá. 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 Pichu, Pichu Vamos lá. Vamos lá.